Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Ei, sofrência! Deixa o copo, deixa o copo. Eita, meu irmão! Bota pra descer, meu patrão! Tem dó de mim, eu tô sem chão. Cristina malvada acabou com meu coração. Ela pisou, traiu-me o melhor. Enfeitou minha cabeça e agora se culpou. Tem dó de mim, eu tô sem chão. Cristina malvada acabou com meu coração. Ela pisou, traiu-me o melhor. Enfeitou minha cabeça e agora... Eu já pra vocês, vai! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Metei a cara na cachaça pra sarar minha cabeça. Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Metei a cara na cachaça pra sarar minha cabeça. A culpa não é dela, a culpa é minha. Pois nasci com assassina, leva a gaia da Cristina. A culpa não é dela, a culpa é minha. Pois nasci com assassina, leva a gaia da Cristina. Eita! Puxa o Brasil! É pra sofrer demais! Arrasta o sofá e bora dançar! Meu fô! Arrasta o sofá e bora dançar! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Metei a cara na cachaça pra sarar minha cabeça. Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Metei a cara na cachaça pra sarar minha cabeça. A culpa não é dela, a culpa é minha. Pois nasci com assassina, leva a gaia da Cristina. A culpa não é dela, a culpa é minha. Pois nasci com assassina, leva a gaia da Cristina. A culpa não é dela, a culpa é minha. Pois nasci com essa sina, leva a ganha da Cristina Mais um do nosso CD, volume 2 Na raça do sofá Eita, meu irmão Vem comigo aqui, ó Na corró, com nós é bem melhor Oladinho, nós faz o chão, levanta a pó Sua dessa batiga, o som vai te levar É envolvente, você vai gostar Agora vai, remexe o corpo, inteiro balança Não fique parado, caia nessa dança Vem curtir Agora vai, com as mãos pra cima, desce até o chão A pegada é boa, sente o batidão Sente aí Agora vai, remexe o corpo, inteiro balança Não fique parado, caia nessa dança Vem curtir Agora vai, com as mãos pra cima, desce até o chão A pegada é boa, a pegada é boa, sente o batidão Sente aí Puxa, paulinho Só no sapatinho, vai Dois pra lá Dois pra cá Madeira, meu irmão Se joga, se joga, se joga E vem dançar E vem dançar forró O noz é bem melhor Coladio Noz faz o chão, levanta a pó E se dançar a batida O som vai te levar É envolvente, você vai gostar Agora vai, remexe o corpo, inteiro balança Não fique parado, caia nessa dança Vem curtir Agora vai, com as mãos pra cima, desce até o chão A pegada é boa, sente o batidão Sente aí Mais uma vez Agora vai, remexe o corpo, inteiro balança Não fique parado, caia nessa dança Vem curtir Agora vai, com as mãos pra cima, desce até o chão A pegada é boa, sente o batidão Sente aí Puxa, paulinho O nome dela É a pegada perfeita, meu irmão Bora, vamos dançar Se joga, se joga, se joga Mais uma, mais uma Mais sucesso pra galera curtir Bora falar de amor É com os corações apaixonados, hein Fecha o copo, fecha o copo Fecha o copo, fecha o copo Mas é tão difícil acordar sem você O que fazer, eu não sei Mas dói no peito A saudade é demais Volta, vem, traz minha paz Por todo momento É seu nome que eu chamo Eu te amo Não sei explicar Mas vou te dizer Que sem esse amor Eu vou enlouquecer É amor É tanta paixão Você tá marcada no meu coração O rei amor Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Você tá marcada no meu coração O rei amor O que eu sinto por ti Nessa minha vida Vem me fazer feliz Tá sofrendo de amor Isso é um prato cheio Viu, hein Falando de amor Mas é tão difícil acordar sem você O que fazer, eu não sei 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 Volta, vem, traz minha paz Todo momento É seu nome que eu chamo Eu te amo Não sei explicar Mas vou te dizer Que sem esse amor vou enlouquecer É amor, é tanta paixão Você tá marcada no meu coração É amor, o que eu sinto por ti Essa minha vida vem me fazer feliz É amor, é tanta paixão Você tá marcada no meu coração É amor, o que eu sinto por ti Essa minha vida vem me fazer feliz Oh, energia gostosa, viu? Mesmo a gente tão distante da galera Tão sentindo a energia positiva, né André? André é top demais Essa é mais uma nossa Que a galera conhece Volume 2, viu? Volume 2 Puxa a Paulinho Eita Dança na laça Dança na laça Alô, Danilo Chega pra cá Tô chegando Alô, Danilo Tô chegando Chega pra cá Vamos olhar as novinhas dançar Vamos olhar as novinhas dançar Pois é, Renan, eu tô chegando Pois é, Renan, eu tô chegando Já tô de olho vendo as novinhas dançando Já tô de olho vendo as novinhas dançando Vamos no joelho, mexe o bubom Vamos no joelho, mexe o bubom Essas novinhas enlouquecem qualquer um Essas novinhas enlouquecem qualquer um Vamos no joelho, mexe o bubom Vamos no joelho, mexe o bubom Essas novinhas enlouquecem qualquer um Essas novinhas enlouquecem qualquer um Senta, levanta Eu disse, senta, levanta Senta, levanta Eu disse, senta, senta, levanta Eu disse, senta, levanta Puxa, Faleão! É sucesso nosso! A pegada é diferente, viu? Alô, Danilo, chega pra cá Alô, Danilo, chega pra cá Vamos olhar as novinhas dançar Vamos olhar as novinhas dançar Força, Renan, tô chegando Já tô de olho vendo as novinhas dançando Já tô de olho vendo as novinhas dançando Vamos no joelho, mexe o bumbum Vamos no joelho, mexe o bumbum Essas novinhas enlouquecem qualquer um Vamos no joelho, mexe o bumbum Vamos no joelho, mexe o bumbum Essas novinhas enlouquecem qualquer um Essas novinhas enlouquecem qualquer um Essas novinhas enlouquecem qualquer um Senta, levanta Senta, levanta Eu disse, senta, levanta Você tá levando, você tá levando, você tá levando Eu disse, você tá levando, você tá levando Eu disse, você tá levando, você tá levando, você tá levando, você tá levando O chavalhão, o macho velho Eita, apagada Você joga, você joga É pra bater nos faredões de som Eita É diferente, é diferente Eita, meu irmão Andrezinho na guitarra E essa vai pra galera da cachaça, hein E a patrão fica pegando no pé Aí ele fez assim, ó Vem, dance e balance Alô, Marcelo, tá na casa do baiano curtindo aí, viu Daqui a pouquinho tô aí Dance e balance Eu tô um ralado carão Pra nunca faltar o pão Mas quando chega em casa Da rumo confuso A minha patroa quer pegar O meu salário todo E meu negro bravo E meu negro bravo Do rolo e valvizor Pego da carne Da farinha Do arroz E do feijão Agora o da cachaça Não encosta a mão Deixa eu beber Deixa eu beber Deixa eu beber Se a boca fica pra cima Põe mais um dolinho Deixa eu beber Deixa eu beber Deixa eu beber Até cair Se a boca fica pra cima Põe mais um dolinho Puxa, Paulinho Puxa, Paulinho Sucesso nosso Eu tô um ralado carão Pra nunca faltar o pão Mas quando chega em casa Ainda rumo confuso A minha patroa quer pegar O meu salário todo Aí meu negro bravo Do rolo e valvizor Pego da carne Da farinha Do arroz E do feijão Agora o da cachaça Não encosta a mão Deixa eu beber Deixa eu beber Deixa eu beber Até cair Se a boca fica pra cima Põe mais um dolinho Deixa eu beber Deixa eu beber Até cair Se a boca fica pra cima Põe mais um dolinho Deixa eu beber Deixa eu beber Deixa eu beber Até cair Se a boca fica pra cima Põe mais um dolinho Puxa, Paulinho Vai! Bora balançar, bora com esse galera de casa! Meu parceiro Cariston Teclas Lá no Goiás está curtindo a gente Viu? Toda sua família Apaixonar os corações Nosso volume 1 Manda! Tanta saudade Diz meu coração Tanta saudade Daquela paixão Tanto amor E eu sinto por ela Passei! Sem teu amor Me sinto preso Numa cela Ê, paixão! É, produções É, paixão Lá de verdade! Alô, Cássio Divulgações Meu patrão! Bora, bora! A cada noite Sem você Demora Tanta amanhecer Eu não consigo respirar Sem você Pra me abraçar O seu perfume Está no quarto Na parede O seu retrato Volta logo Pros meus braços Eu não sei mais O que eu faço Tanta saudade Diz meu coração Tanta saudade Daquela paixão Tanto amor Que eu sinto por ela Volta, Rafaela Tanta saudade Diz meu coração Tanta saudade Da minha paixão Tanto amor E eu sinto Vocês Volta Sem teu amor Me sinto preso Numa cela Apaixonando os corações Tem que respeitar Essa banda Meu parceiro Bora, bora! A cada noite Sem você Demora Tanta amanhecer Eu não consigo respirar Sem você Pra me abraçar O seu perfume Está no quarto Na parede O seu retrato Volta logo Pros meus braços Eu não sei Mais o que eu faço Tanta saudade Diz meu coração Tanta saudade Da minha paixão Tanto amor Que eu sinto Por ela Bora, bora, bora É pra se apaixonar Meu povo Eita Só na Paulinha Só no swingado Vai Estralar Estralar Cá Joga no piseiro Vamos fazer mais uma romântica Essa é pra Pra galera de casa Comer água Uma das músicas mais tocadas Do nosso volume 1 Essa é apaixonada demais Ao seu comando Andrezinho Na guitarra Tamo junto Bora Oh, saudade Bora Oh, senhora Se hoje eu choro É de saudade de você Você é a razão do meu viver Você já sabe Se for preciso eu desenho Pensei em você em todo momento Eu só sei que é forte assim Me sinto num sonho sem fim Mas eu só quero Uma chance Pra te fazer feliz Minha linda Eu te quero Volta pra minha vida Minha linda Eu te amo Minha linda Você é meu paraíso Minha linda Eu te quero Volta pra minha vida Minha linda Eu te amo Eu te amo Você é meu paraíso O nome dele é Andrezinho Na guitarra Falando Falando de amor Quebra as cordas Quebra as cordas, vizinho Oh, saudade da aglomeração, menino Se hoje eu choro É de saudade de vocês Você é a razão do meu viver Você já sabe Se for preciso eu desenho Pensei em você em todo momento Eu só sei que é forte assim Me sinto num sonho sem fim Mas eu só quero Uma chance Pra te fazer feliz Minha linda Eu te quero Galera de casa Vem Minha linda Eu te amo Você é meu paraíso Minha linda Eu te quero Mas volta pra minha vida Minha linda Eu te amo Você já é meu paraíso Bora, Andrezinho Rolando Rolando de amor Sucesso nosso Sucesso nosso Bora Eita Esse é do volume 1 Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga e vem Lapada, meu irmão Bora, Paulinho Tic-dac-dac-dac-dum Dic-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Assenta até embaixo o remexe do bumbum Dic-dac-dac, dic-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Essa nova dança que chegou para ficar Entra nesse clima e começa a rebolar Tá contagiando o Brasil inteiro Os americanos começaram a dançar Chegou aqui em São Paulo e no Paraná Capital de Minas no estado onde o Pará Já tá na Bahia o que rola em Brasília, viu? Rio de Janeiro, alô, Fabiana! Dic-dac-dac, dic-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Dic-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Dic-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Dic-dac-dac-dac, dic-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Bora, Paulinho! Bora balançar! Oh, lapada de forró Oh, lapada de forró E Santa Gara perfeita ao vivo Joga, rapaz! Logo a gente tá aí com vocês, hein, galera? Precisa curtir a night, viu? Saudade! Dic-dac-dac-d, dic-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Dic-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Eu disse, dig-dac-dá, dig-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Dic-dac-dá, dig-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Lá no Tocantins, nossa é demais Rondônia e Roraima no estado do Goiás Espalhou no norte e o povo do sul Entraram nessa dança, dig-dac-du Chame os amigos e comece a dançar A dança é muito fácil, faz a galera pirar Eu tenho o swing da minha pancada Sente o somzol e vem curtir a pegada, viu? Eu disse, dig-dac-dá, dig-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Dic-dac-dá, dig-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Eu disse, dig-dac-dá, dig-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Dic-dac-dá, dig-dac-du, assenta até embaixo o remexe do bumbum Vai, vai Eita Ô, lapada de farró Se joga, se joga Confude não, Renato É a pegada perfeita, meu irmão Te juro Tem pra ninguém, tem pra ninguém Mais um do nosso CD Volume 1 Puxa o Brasil Bora balançar Todos em balanço Senhor É o Tengolengo Tengolengo da guitarra da pegada Alô, Danilo, cadê a mulherada? Pois é, reinando, eu tô chegando Pra sentar, mulherada, todo mundo tá dançando É o Tengolengo Tengolengo da guitarra aqui pra cada Escute aí, vai Essa zoada Alô, DJ, joga aí no seu canal Que a ponta estourada tá chegando com moral Dentro pra cima e pra baixo Vou mostrar como é que eu faço Acompanhando a batida Vem lançar que é muito fácil O som é de primeira, mano, as minhas vai gostar Tô com batidão que essa galera quer dançar É o Tengolengo Tengolengo da guitarra da pegada Escute aí, é só zoar É o Tengo Lengo Tengo da guitarra que empancada Escute aí, vai, é só zoar É o Tengo Lengo Tengo da guitarra da pegada Escute aí, é só zoar É o Tengo Lengo Tengo da guitarra que empancada Escute aí, vai, é só zoar Dá-se, vai lá Essa é uma pegada gostosa, hein? Eita, meu irmão A galera de casa diz que tá top Bora, balançar É o Tengo Lengo Tengo da guitarra da pegada Alô Danilo, cadê a mulherada? Pois é, Renan, eu tô chegando Eu sinto mulherada, todo mundo tá dançando É o Tengo Lengo Tengo da guitarra que empancada Escute aí, vai, é só zoar Rolou DJ, joga aí no seu canal Que a banda é estourada, tá chegando com moral Eu tô pra cima e pra baixo Vou mostrar como é que eu faço Acompanhando o ato, vem dançar que é muito fácil O som é de primeira, mano, as finas vai gostar Toco batidão, essa galera quer dançar Eu tenho o Tengo Lengo Tengo da guitarra da pegada Escuta aí, essa zoada É o Tengo Lengo Tengo da guitarra da pegada Escute aí, vai, é só zoar Eu tenho o Tengo Lengo Tengo da guitarra da pegada Escute aí, essa zoada É o tingolengo, tingol da guitarra, que pancada Escute aí, vai, essa zoada É o tingolengo, tingol da guitarra, da pegada Escute aí, essa zoada É o tingolengo, tingol da guitarra, da pegada Escute aí, vai, essa zoada É o tingolengo, tingol da guitarra, da pegada Escute aí, essa zoada É o tingolengo, tingol da guitarra, que pancada Escute aí, vai, se eu zoar Um tracinho na guitarra, bora Eita, minha irmã Bora, minha senhora Bota nóis, vou dar mais um alôzinho pra galera de casa Bora, Paulinho É pra dançar e rebolar Que swing é esse, pegada perfeita É pra dançar e rebolar Mas que swing é esse, pegada perfeita Bora, mancha Bora, bora, bora Vamos ao vivo De casa Antes de balançar Antes de balançar Dê minhas traduzões Tá chegando a pregozada do forró O pancadão da hora, cê não pode dançar só Pega uma gatinha, não tá mole não Volta coxa com coxa e vem dançar no forrazão Tá chegando a pregozada do forró O pancadão da hora, cê não pode dançar só Pega uma gatinha, não tá mole não Volta coxa com coxa e vem dançar no forrazão Eu te sinto que 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 eu Por onde a gente passa, leva alegria Galera animada, que esse som que contagia Aqui não tem frescura, é pura animação Se você quer curtir, então tô no porrozão Por onde a gente passa, leva alegria Galera animada, que esse som contagia Aqui não tem frescura, é pura animação Se você quer curtir, então tô no porrozão Eu decidi pra dançar e rebolar Que swing é esse, pegada perfeita Eu decidi pra dançar e rebolar Mas que swing é esse, pegada perfeita Eu decidi pra dançar e rebolar Que swing é esse, pegada perfeita Eu decidi pra dançar e rebolar Mas que swing é esse, pegada perfeita E rebolar, que swing é esse, pegada perfeita Puxa Paulinho, bora, 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 bora dançar Galera de casa, arrasta o sofá, arrasta o sofá Puxa meu filho Ó, aqui ó, aqui ó Eu te ia pra dançar, me rebolar Que swing é esse, pegada perfeita 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 Quando a gente pisa, escuta o barulhão A fumaceira tá subindo e o povo tá doidão Em todas as cidades as novinhas ficam loucas Todos assanhando, querendo beijar na boca Quando a gente pisa, escuta o barulhão A fumaceira tá subindo e o povo tá doidão Aperte o play aí que a pegada é zica Por onde a gente passa a mulherada grita Os pézinhos aí do chão e a nozinha Aumenta o volume, vai Aperte o play aí que a pegada é zika Por onde a gente passa a mulherada grita Os pésinhos lá no chão, bozinhos vão pro ar Aumente o volume que a galera quer dançar Aperte o play aí que a pegada é zika Mas por onde a gente passa a mulherada grita Os pésinhos saem do chão e as mãozinhas vão pro ar Se joga, se joga, pegada é canção Aperte o play aí que a pegada é zika Por onde a gente passa a mulherada grita Dá um pezinho, usar o chão, nozinho, bom pro ar Aumente o volume, a galera quer dançar Agora eu sei o que fazer sem você Hoje em dia eu já consigo entender Te dei amor, mas eu sei, não quis A dose certa pra te fazer feliz Usou, abusou, deitou e rolou Mas o jogo virou, já não tem meu amor Pode chorar, eu não tô nem aí E sempre apagar o tempo que eu sofri Mas pode chorar, sai logo do meu pé Quem você não quis, já tem outra mulher Mas pode chorar, eu não tô nem aí E sempre apagar o tempo que eu sofri Mas pode chorar, sai logo do meu pé Quem você não quis, já tem outra mulher É pra tocar no coração Essa é minha, viu Baseada em fatos reais, Andrezinho Andrezinho Moral, diretamente de Osasco Agora eu sei o que fazer sem você Alô, Gabriel Hoje em dia eu já consigo entender Te dei amor, carinho, mas você não diz Quem você não quis, a dose certa pra te fazer feliz Quem sabe, canta? Usou, abusou, deitou e rolou Mas o jogo virou, já não tem meu amor Refrão é fácil, refrão Pode chorar, eu não tô nem aí Quem sabe, canta? Mas pode chorar, sai logo do meu pé Mas pode chorar, sai logo do meu pé Quem você não quis, já tem outra mulher Não pode chorar, eu não tô nem aí E sempre apagar o tempo que eu sofri Mas pode chorar, sai logo do meu pé E você não quis, já tem outra mulher O nome dele é Paulinho, nas teclas Bora, Paulinho Pensa num negócio bom, Renato Para os corações apaixonados de casa Sucesso nosso Um ano se passando E eu aqui me disfarçando A falta de você Isso dói tanto Mas quando te procuro Sempre te acho Ouça nossa canção E encontro você Dentro do meu coração O que me machuca é não ouvir sua voz Teus abraços e beijos Calou entre nós Perder você Brasília Ei, paixão Um abração pra galera de Brasília Tamo junto Tamo junto, Leopoldo Alô, Celândia, D.E.F. Alô, Plana, Alistina, Paraná, Itapu Tamo junto, Leopoldo Mas quando te procuro Sempre te acho Ouça nossa canção E encontro você Dentro do meu coração Canta O que me machuca é não ouvir sua voz Teus abraços e beijos Calou entre nós Perder você Isso tá tão difícil Fala comigo Princesa linda Eita, paixão Apaixonando os corações É a pegada perfeita, meu irmão Diferente não Estrada Tchau 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 Tchau